Quem nunca teve uma paixonite por um artista, em geral, por uma atriz, enfim? Quem nunca achou que aquela atriz que está no Instagram, que tira aquelas fotos maravilhosas, é perfeita, é maravilhosa e que ela nem deve fazer xixi e cocô fedido? Quem nunca achou que aquelas pessoas são quase semideuses e que vivem uma vida muito melhor que a sua? Quem nunca pensou isso quando viu o Instagram de um artista, em geral, ou quando viu eles na televisão, num lugar paradisíaco, né? E a gente fica até fantasiando que está com eles também, vivendo nesses lugares maravilhosos, nesses paraísos que com certeza são a vida deles. Quem nunca imaginou isso? Quem nunca pensou sobre isso? E aí, a partir dessas questões, eu vou compartilhar com vocês um conto do Arthur Azevedo, que se chama O Galã, que a história é mais ou menos assim. Uma companhia de teatro famosa vai para uma cidade do interior, que há muito tempo não tem teatro, peças bacanas. E aí, nessa companhia, veio uma atriz famosa, que acho que já foi lá, e um galã. E esse galã foi um alvoroço danado em torno dele, né? Porque ele nunca tinha ido lá. E ele era relativamente famoso, ele fez um personagem cativante, principalmente no público feminino. Então, assim, foi um rebuliço lá na cidade. E aí que surge a história do conto, né? Que a mulher de um respeitável comerciante do local era uma mulher, porque ela e o marido tinham 15 anos de diferença, né? Então, o marido, ele tinha mais pé no chão, ele era mais pragmático, né? E a mulher, como era mais jovem, né? Tinha mais fantasia, ficava imaginando ela com galã e tal, vivendo aventuras, né? E o marido só observando, né? E aí, um dia, ele resolve, ele consegue levar esse galã, o ator, pra jantar na casa deles. E aí, a mulher dele fica toda assim, ai, meu Deus, né? Ele vem e quer preparar um jantar perfeito, né? Porque o galã vai lá e tal. Mas aí, no dia, ela se decepciona, porque o galã não era tão maravilhoso como ela pensava. Ele não era tão bonito como ela imaginava. Ele tinha imperfeições no rosto, ele não era muito educado, ele era meio rude nos seus gestos, ele falava mal dos amigos da companhia lá. E também falava que só tava lá no teatro pra ganhar o dinheiro, pra sustentar a família. Completamente despojado, né? Então, foi um banho de água fria pra mulher, né? Do comerciante. Poxa vida! Eu pensava que ele era maravilhoso e tal. Aí, quando eu fui ver esse cara decepcionante, né? E aí, até o marido fala pra ela, você jantou não com o personagem, mas com o ator. E aí, isso me fez pensar, né? Que realmente, muitas vezes, a gente fica admirando o artista, o ator, a atriz, enfim, a gente fica admirando eles, mas é porque, né? Através dos papéis, né? Por meio dos papéis que eles fazem, né? Dos diálogos. Não por eles mesmos, entendeu? Então, assim, realmente, eu admiro certos atores e certas atrizes, mas pelo trabalho deles, pelos personagens. Agora, eu não conheço eles, eu não sei quem eles são. Talvez eles sejam decepcionantes, talvez eles realmente não sejam tão perfeitos como aparentam, entendeu? E aí, mostra esse conto que é antigo, né? Mostra como ainda, mesmo hoje em dia, a gente é muito preso pelas aparências, né? Pelos status, né? Aí você vê no Instagram, nas redes sociais em geral, aquela pessoa tirando foto em lugares maravilhosos e tal. Aí você vê, aí você pensa que ela vive uma vida perfeita, que ela é quase um semideus, uma semideus, mas não é. Não é. Aquilo ali é produção, aquilo ali é filtro, aquilo ali é... várias camadas de... pintura, de maquiagem, entendeu? A gente não sabe como é que é na vida nua e crua deles, como eles são realmente, né? Então, a gente também é... a gente não pode ser tão vazio ao ponto de ficar se iludindo, né? Com essas imagens aí que se proliferam de perfeição, que na verdade não são, é pura ilusão, né? E é por isso que eu achei interessante compartilhar esse conto com vocês, porque apesar, né, de ter diferenças, né, por exemplo, o conto, né, fala que é um ator, né, que promoveu, que promoveu isso, né, dessa ilusão e tal. Hoje em dia você não precisa ser ator ou atriz para fazer isso, né? Existem celebridades, os famosos quem, né, que fazem isso, né? Não um artista específico, mas mesmo assim, eu achei atual a história desse conto, né? E mostra como a gente repete os mesmos erros, nós somos cíclicos, né? A gente repete os mesmos erros, né? Principalmente a questão da aparência, né, que a gente se ilude, né, com a perfeição que não existe e ninguém sabe quem é quem realmente, né? Na verdade, a gente não sabe quem é quem. E muitas vezes a pessoa está na purpurina, está no brilho, está no filtro e está com a alma despedaçada, está pouca por dentro, né? Porque a gente também tem que, né, ter conteúdo um pouco, né? Ter uma autorreflexão, né? Não viver só na superfície. É isso, gente. Eu me enrolei um pouco, vocês me desculpem, mas leiam esse conto. Com certeza vocês também vão achar super atual. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.